e tem um vídeo cara embaixo tem tudo um vídeo que eu adoro você precisa achar que eu adoro esse vídeo ele mexeu muito com a minha vida que ele mostra o tamanho da tia deve ter visto assim da escala do universo ele mostra o tamanho da terra que mostra o tamanho da lua vai aumentando essa turma de repente descobre que tem uma galáxia que tem uma outra galáxia e eu vou parafrase até para fazer não porque não vou falar mas assim tem uma cena do men in black deve tirar que é o final do men in black fazendo spoiler que a galera tá jogando bolinha de goods são alienígenas jogando bolinha de goods com sistema solar praticamente né é quando eu vi isso a primeira vez eu tava uma depressão e aí eu falei caralho meu problema é nada nada eu joguei para uma coisa de tipo de meu problema absolutamente nada eu tenho esse vídeo aí mas que a terra é o tamanho né porra bem pequenininho enfim não era esse mas obrigado por mostrar um outro vídeo e a gente é isso é escala é isso mesmo é escala tá quando eu li isso a primeira vez eu falei cara o meu problema ele é muito pequeno perto da imensidão das paradas tô nem aí cara me cancelou no twitter é uma coisa muito pequena como é que é a tua cabeça porque você entende muito você vai se estuda isso tudo como que são suas crenças como que é o sérgio todo mundo quando te entrevista fala do space today só que se eu ficar entrevistando você sobre assuntos que eu não sei eu vou ficar oito anos aqui conversando com você eu queria entender um pouquinho da tua cabeça crença assim como que como é que funciona sérgio tem depressão tá tenta tem já tive já tive já tive problemas sérios de depressão e tudo entendeu e crença assim eu não tenho então muita gente pela se acredita em deus não acredito entendeu e porque que você quer entender porque que um cientista geralmente não costuma acreditar em deus cara então essa é uma excelente pergunta na verdade né talvez seja um erro até nosso entendeu porque a gente procura sempre uma resposta lógica para as coisas né então a fazer um sentido exatamente como que a vida surgiu na tempo a gente sabe cara teve lá as coisinhas não ter mais aí o o aminoácido começou a se combinar então a gente tem uma sequência de como as coisas foram acontecendo né e poxa como que as coisas existem como que a terra tá orbitando como que a galáxia se a gente tem mais ou menos uma ideia lógica disso né e talvez isso afaste a gente da das crenças sabe sim então acho que é por isso que boa parte dos cientistas ou se declaram ateu ou aquele outro que fala agnósticos né sem sem e tal mas eles não têm uma crença muito forte num deus não ser ali que mas é isso aí coisas estão aí são questionamentos que eu quero entender assim porque cara tu é profundamente conhecedor de coisas que o mundano não tá explicado né aqui você vai cara a gente vai no não nem tá explicado cara nem pensa e nem pensa está querendo pagar o boletão eu entendi na minha vida que a gente é constituído por átomos isso aí certo tem vários átomos aqui que fizeram a minha perna está aqui nesse momento que são os mesmos átomos que está aqui isso aí certo então isso daqui tem a mesma composição do que isso daqui combinado forma diferente compilado forma diferente e que tem a ver com sei lá a câmera e tal você acredita na coisa na coisa da energia do tipo é porque é um papo menos científico e vai mais para coisa vai até chegar na astronomia né na na coisa mais é é sei lá energética caraíva vamos fumar um beck é você acredita nessa coisa do tipo que se eu penso merda sobre você se eu profiro palavras ruins sobre você isso te afeta energeticamente se acredita nessas coisas que o ódio ele gera o átomo destrói como é que você vê essa essa questão mais filosófica das coisas não isso aí eu não acredito tá no lance da energia né é ah você tem uma energia ruim que eu queria saber não cara eu não acredito nisso não não tem né porque é que na verdade nós somos a mesma coisa entendeu nós somos a mesma a mesma coisa o vamos dizer assim aonde você cresceu as experiências que você teve que fez você pensar de um jeito eu de outro um jeito de outro e tal mas no final nós somos tudo igual cara o sangue que tá aí os glóbulos brancos vermelhos os meus estão aqui entendeu o cálcio do seu seu bem o mesmo cálcio do meu entendeu nitrogênio que você respira o mesmo que eu respiro então não tem a não porque eu tô pensando mal daquela pessoa então vou ficar aqui pensando e ela vai vai acontecer algo de ruim com ela entendeu isso você não 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 e qualquer coisa como você é ateu né você não acredita na 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 espiritualidade não vou falar de forma diferente você não acredita em deus que é o ateu mas o ateu ele tem espiritualidade e alguns até que chegou a ter né até alguns chegar até que ter o meu problema assim com essa parte assim eu não primeira coisa vou deixar cá que eu não tenho nada conta quem acredita em tudo porque deixar claro pode acreditar em tudo é lembrando que você acreditar em deus religião é uma outra história né sim religião é a maneira que o ser humano aqui alguns de forma diferente resolveram né mostrar o deus ou qualquer outra coisa para um resto de pessoas né sim e aí formaram todas as religiões que tem cara eu assim eu particularmente eu não tenho ele embora eu tenha sido batizado tudo né porque sei lá nem nem você não tem escolha né mas aí a partir do momento você como é que eu comecei a estudar e tudo aí eu me me afastei totalmente religião de espiritualidade entendeu de tudo embora minha mãe seja espírita para caramba então você e sua mãe é que é sempre teve problema eu nunca ouvi essa pergunta como se uma mãe religiosa essa pergunta muito minha mãe é muito religiosa minha mãe frequentava centro espírita e de tudo entendeu entendeu meu meu orientador cara de mestrado e doutorado é é monge budista cara eu sempre tive eu não é uma pessoas muito religiosa então não é uma é um machismo mesmo de achar que todo senti todo cientista machismo é um achismo tem cientistas que que são bem religiosos e e acredita em deus e tudo não tem problema é uma coisa de cada um tem um momento que a a ciência acho que tem um limite né ela tem coisa que ela não consegue explicar ainda e aí 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 Obrigado.